Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu já vou convidar você a se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar. São várias aulinhas super legais aí pra te ensinar como trabalhar com a papelaria personalizada pelo celular, cortando na tesoura. Hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo bem lindo, gente, mas tá tão lindo, que é de como fazer o aplique pra latinha 3D personalizada pelo celular. Então, pra gente poder fazer esse aplique, nós vamos vir aqui no Pixel Lab, vamos, ó, deletar o New Text aqui no lixinho, vamos vir aqui nessa quarta opção aqui embaixo, ó, nesses dois quadradinhos, vamos clicar no tamanho da imagem, e aqui no tamanho nós vamos colocar na largura, nós vamos colocar 2480, e na altura nós vamos colocar 3508, e vamos clicar no OK. Agora nós vamos aqui na primeira opção de cor, vamos clicar em cor novamente, e vamos aplicar a cor branca, e vamos clicar no OK, aqui. Agora pronto, a gente já pode começar a fazer, né, o nosso aplique pra nossa latinha aí 3D personalizada. Hoje eu vou fazer pra vocês do mundo bita, de menina, que fica bem lindo, tá? Então, vamos lá. Aqui a primeira coisa que eu vou tá pegando aqui da galeria é uma tag que eu baixei, tá? Lá do Google mesmo, eu baixei como tag PNG, pra mim poder tá utilizando aqui pra fazer. Então, deixa eu esperar abrir aqui, acho que ela tá por aqui. Essa tag é só você colocar, tá? Tag PNG no Google que você vai encontrar. Essa tag aqui, rosinha, vou clicar no positivo e vou abrir ela aqui, pronto. Aqui eu vou diminuir ela, tá? E pronto. Agora, eu vou vir aqui da galeria, aqui da galeria não, aqui no maizinho, ó, e vou em formas e vou pegar a forma redonda. Aqui, ó, você vai escolher, vou colocar uma outra cor nela aqui, aqui você vai escolher se você quer dessa forma aqui, ó, que é o que é mais usado, tá? Geralmente é o escalope por fora e a forma redonda por dentro. Eu vou tá fazendo assim, mas você escolhe da forma que você quiser, tá? Aqui eu só coloquei essas cores mesmo por colocar, depois a gente vai trocar. Então, pronto, fizemos aqui, tá? Você vai, você pode vir aqui, ó, vem aqui nesse botãozinho do meio, vem em posição relativa, clica nos dois do meio pra posicionar e clica aqui também, clica nos dois do meio pra posicionar, que aí vai posicionar certinho e você vai ver se você quer aumentar ou diminuir, mas assim pra mim tá perfeito, tá bom? Aqui agora o que eu vou fazer? Vou diminuir só um pouquinho esse daqui, porque eu gosto dele bem menor, tá? Então, pra mim aqui tá legal. Aumentar um pouquinho só. Vem aqui na posição relativa e posiciono aqui. Pronto. Aqui nesse de fora, eu vou vir aqui, ó, na minha textura, vou clicar nos dois quadradinhos, eu vou pegar uma textura que eu baixei aqui, tá? Na verdade, eu baixei pro circo rosa, mas eu acho que vai ficar muito lindo aqui, ó. Olha lá que legal que ficou, tá vendo? Apesar dessa daqui vir aqui por cima, eu acho que vai ficar bem lindo, tá? Se você quiser colocar ela aqui também, ó, vem aqui, ó, textura, dois quadradinhos, coloca ela aqui. Se você achar que vai ficar mais legal, e aqui você pode vir, ó, na cor e colocar somente uma cor aqui, ó. Total, tá? Mas eu vou fazer ao contrário, eu vou colocar a textura aqui. E aqui, eu vou colocar essa outra aqui, ó, essa rosinha, que eu acho bem linda. Mas, se vocês não gostarem, tá tudo bem. Vem aqui tirar a cor, ó, eu coloquei a cor, a estampa não aparece. Então, aqui, eu vou vir aqui e eu vou colocar uma cor, porque essa cor aqui tá muito feia. Eu vou colocar um rosinha bem bonito, tá? Vem aqui, ó, vou mexendo nas cores aqui, eu quero um rosinha bem bonito, porque, como é um dubita, menina, eu quero algo bem, eu quero algo bem lindinho, tá? Pra ficar bem, bem fofinho mesmo. Vou colocar esse rosa mais clarinho aqui, deixa eu ver. Se eu preciso mudar aqui um pouquinho o rosa. Pra mim, aqui, esse rosa tá bonitinho. Agora aqui, eu vou vir aqui na sombra interna, eu vou habilitar a sombra interna, eu vou colocar um rosa mais escuro, ó. Vou vir aqui no raio do borrão e vou aumentar o raio do borrão. Se você colocar um rosa mais escuro, vai ficar marcado. Então, eu quero um rosa mais escuro, mas não tanto, ó. Mais ou menos assim. Pra mim tá perfeito, tá? Então, pronto. Aqui, lembrando, aqui, se você achar que vai ficar difícil pra você enxergar, vem aqui, ó, no contorno, habilita o contorno e coloca um contorninho rosa, o rosa que você gostar, ó. Pode colocar um rosinha aí, ó, e você aumenta o tanto que você quiser pra aparecer, tá bom? Aqui, eu vou colocar esse aqui bem centralizadinho no meio, bem bonitinho. E agora, eu vou lá da galeria pegar a minha imagem do bundubita que eu vou tá trabalhando, tá? Venho aqui, pego a imagem, ó. Ela tá grandona, eu diminuo. Vou colocar, gente, olha como que fica com coisa mais linda, com cara de menina mesmo. Agora, aqui, eu vou vir aqui e eu vou colocar um contorno branco. Só que vocês tão vendo, ó, se eu colocar outro contorno, vocês vão ver, ó, tá vendo que aqui, ó, a imagem tá vazada? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formas, vou pegar a forma redonda, vou desenhar aqui, vou colocar aqui, ó, pra tampar esse buraco aqui onde eu não quero cortar. Aqui também, ó, aqui na mão dele, ó, vai ficar muito ruim pra mim cortar. Essa cor aqui é a cor que você vai colocar no aplique, tá? Então, se no aplique você usou esse rosa, no contorno você usou esse rosa, você tem que usar ele também. Vou enviar pra trás, ó, vou ajustar aqui pra que fique bem legal, ó. O jeito de cortar aqui fica mais fácil pra mim, tá? Aqui você pode colocar mais contorno, se você quiser, ó, que fica legal, pronto. Agora, eu vou vir aqui eu vou clicar no positivo com o xizinho e eu vou mesclar, tá? Essas três, essas três formas não, tá? Eu tô indo doida aqui. É essa forma aqui, se eu não estiver enganada, ó, pra gente ter certeza, a gente põe um olhinho e vê, ó. Essa forma aqui, ó, a rosa, eu vou mesclar ela junto com a minha imagem. Clicar no positivo com o xizinho, vou mesclar as duas, vou clicar aqui na terceira opção, mesclo, prontinho, agora ela tá mesclada, ó. Então, agora, eu posso diminuir ela aqui de um jeito que ela caiba aqui no apliquezinho 3D aqui, ó. Agora, eu vou escrever os dizeres que eu quero escrever aqui no texto, então, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui, assim, ó, Bia, 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 então, eu vou escrever aqui, Bia, vou vir aqui no azinho, vou colocar uma fonte bem bonita, colocar essa fonte aqui, ó, Bia, aqui eu vou colocar uma cor branca, tá? Ou pode ser um rosa clarinho que apareça aqui, ó, tem que aparecer aqui, tá? Ou pode ser um rosa escuro, aí você vai ver, tá? Pode ser esse rosa aqui também. Vou colocar aqui, Bia, e aí, como eu já escolhi a fonte e tudo, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar, ó, Bia, 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 agora eu vou dar um zoom aqui pra gente ver onde a gente vai colocar aqui, tá? Vamos arrumar aqui. Então, aqui o Bia, ele vai ser o primeiro nome aqui, ó, e eu quero que o Bia seja um nome maior aqui, Bia, aí aqui no, a gente vai colocar um contorno pra aparecer bastante esse nome, Bia, no mundo, Bita também eu quero maior, Bia no mundo, Bita, pronto. Aqui no mundo, eu vou vir e vou colocar um contorno branco pra aparecer, ó, vou colocar um contorno aqui de seis, no Bita também vou colocar um contorno branco de seis também. E agora eu venho aqui no Bia, deixa eu colocar o Bia aqui bem certinho, virar ele. Aqui no Bia eu vou colocar um contorno, também posso colocar rosinha, ó, ou posso colocar branco. Então, deixa eu bloquear o mundo Bita aqui, o mundo Bita pra não se mexer, o Bia eu deixo desbloqueado, tá? Vou trazer pra frente o Bia. Não é porque não quer aparecer, o que que eu fiz, o que que eu fiz, é isso. Vou vir aqui e colocar o contorno de novo, porque eu acabei errando aqui. Pronto, agora eu vou ajeitar o nome, se eu quiser fazer assim, ó, eu venho aqui, ó, em curvar, eu posso curvar um pouquinho o nome da Bia, ó. Olha que legal. Curvo bem pouquinho aqui o nome da Bia. E agora, eu vou vir aqui em sombra, vou habilitar a sombra, eu posso colocar uma sombra aqui, um meia rosinha, um meia branquinha, ó, que vai ficar bem legal também, ó. Bia no mundo Bita. Tira o zoom, olha lá que coisa mais linda que ficou. Agora, nós precisamos mesclar, ó, nós precisamos mesclar, deixa eu voltar, nós precisamos mesclar, é, toda a parte do aplique. Então, no aplique, nós vamos clicar no positivo com x, então, o aplique é Bia, Bita, No, e o aplique. E clica aqui, e agrupa. Pronto. Agora tá tudo agrupado, agora que tá tudo agrupado, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o tamanho da minha tag. Pra medir, eu vou vir da galeria, vou pegar a minha régua, pra me deixar a minha tag do tamanho da minha latinha, que geralmente é de 5 cm, vou vir aqui no tamanho relativo, ó, abri a minha régua, vem no tamanho relativo, aumento a altura pra 100%, clico no positivo. E aqui, eu vou medir a minha, meu, a minha tag, né, de fora, vou deixar ela com 5 cm, porque esse é o tamanho da latinha. Se você quiser que passe um pouquinho, não tem problema não, fica até bonitinho se passar um pouquinho, tá? Deixa eu trazer pra frente, pra me medir, eu acho mais fácil. Então, ó, 5 cm é aqui, aumenta um pouco, coloco de 5 cm, pronto. Agora eu posso deletar a régua, porque o resto eu vou me basear nessa tag aqui, tá? Então, agora que eu me baseei nessa tag aqui, que eu vou fazer, trazer pra frente, eu vou diminuir e venho aqui, ó, e vejo, ó, o tamanho legal que vai ficar, trazer pra frente, diminuir, agora eu venho aqui e meço tudo por essa, tá? Acho mais fácil fazer depois do que quando tá fazendo, quando vai fazer, porque, senão, fica muito pequeno pra gente personalizar. Então, aqui, ó, ajeitei aqui o tamanho que eu quero, bonitinho, venho com a minha tag aqui, eu gosto da minha tag maiorzinha, da minha tag aparecendo, então, vou deixar a minha tag assim. Pronto, o que você vai fazer agora? Agora você vai colocar tudo no seu lugar, pra você imprimir tudo separado e recortar separado, depois colar com fita banana, tá? Ó, você vai colocar aqui assim, tá? Você vai colocar do jeito que você quiser, tá bom? Aí você vai preencher toda a sua folha, eu não vou preencher pra não demorar, mas você vai, ó, você vai copiar, você vai preencher toda a sua folha, pra você ver quantos que vai caber aí na sua folha, tá? Eu não vou preencher aqui, porque vou deixar aí pra vocês preencher. Aí você preencheu tudo, toda a sua folha, viu quantas tags vai dar, tá prontinho? Clica aqui, salvar como imagem, salvar na galeria. E aí você vai imprimir, seja na gráfica, seja pedindo pra alguém imprimir, em um papel de no mínimo 180 gramas, tá? Ou papel offset, ou fotográfico, ou opa-line. Se você for enviar pra gráfica, envia como documento, pra não perder a qualidade da imagem, tá? E depois você monta tudo bem 3D, bem lindinho, tá bom? E coloca na sua latinha to be aí, to mint, de 5 centímetros, tá? Se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo. E se você gosta de trabalhar com a papelaria personalizada, ou gosta de fazer os personalizados do seu filho, eu vou deixar o link do meu curso completo aqui, na descrição, pra você ir lá conhecer. Um super beijo, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.